Hoje leremos a minha passagem predileta de todo o Legendarium. Falaremos de Elwing, a chama pálida nas asas da tempestade. Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Estamos de volta, mas antes da gente começar a falar, já dá aquele joinha para nós aqui, dá aquele like. Não é inscrito no canal? Não faz isso. Se inscreve no canal e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Este TT é em homenagem aos novos padrinhos e madrinhas do canal, Vicenzo Carone, Leonardo Cardoso e Mariana Mendonça. E também vou mandar um grande abraço para o Arthur Aranda, que fez aniversário há uns tempos atrás. Grande abraço, Arthur! Vamos começar pelo nome, que é o jeito que eu mais gosto de começar os TTs. Aparentemente o nome dela é uma mistura de élficos, porque a gente tem o prefixo El, que do Sindarin quer dizer estrela, e nós temos também o Wing, que no dialeto dos Elfos Verdes de Ossirian quer dizer borrifo ou espuma. Então você tem estrela com borrifo, temos borrifo de estrelas, na mistura dos élficos. E a gente vai conseguir identificar por que existe essa mistura de élficos aí. Se você quiser saber mais sobre os Elfos Verdes de Ossirian, temos o TT aqui embaixo também. Lembrando que além de el significar estrela em Sindarin, Elen também é estrela em Quenya, daí que a gente tem Eldar, povo das estrelas. El Wing também é chamada de Abela, assim como seu pai era chamado Dior, o Belo. Para a gente entender um pouquinho porque tem Ossirian aí no meio do caminho, vamos ler no Silmarillion. Os filhos de Dior e Nimloth eram Elured e Elurin, e uma filha também lhes nascera, e ela recebeu o nome de El Wing, que é borrifo de estrelas, pois nascera numa noite de estrelas, cuja luz chamejava nos borrifos da queda d'água de Lanphir Lamath, ao lado da casa de seu pai. Opa, então ela nasceu numa noite estrelada e perto de uma cachoeira, você tinha uma queda d'água chamada Lanphir Lamath, e aí com as estrelas e com a espuma, o borrifo, o Dior, o pai dela, teve a ideia de dar esse nome para ela de borrifo de estrelas. Pois bem, como era a família dela? Bom, El Wing era neta de Beren e Lúthien, e seu par era Dior Eluhil, ou seja, Dior o Belo, o herdeiro de Thingol, e nós temos um TT falando tudinho sobre eles aqui embaixo. E sua mãe era Nimloth, também do povo ali de Doriath, ali do reino de Menegroth. Nasceu em Ossirien, na terra dos sete rios que a gente tem aqui. Se você não lembra, é a parte mais extrema direita do mapa de Beleriand. Então aqui a gente tinha sete rios, era conhecido como Ossirien. E aí provavelmente essa Lanphir Lamath era alguma das quedas d'água dessa região aqui, porque o rio Adorant era exatamente o rio que estava perto da ilha onde Beren e Lúthien moravam. Então ele saía das montanhas, vinha até o Gellion. Provavelmente perto desse miolo aqui, perto de Talgalen, a gente deve ter aí a Lanphir Lamath, que é onde ela nasceu. No glossário de Ossirien, no verbete Lanphir Lamath, nós temos queda d'água das vozes que ecoam, onde Dior tinha sua casa em Ossirien, e que inspirou o nome de sua filha Elwyn, borrifo de estrelas. Temos aqui uma imagem da Stimmy. A Stimmy é uma artista que tem muita coisa bacana de Tolkien, o portfólio dela está aqui embaixo. Essa aqui foi a capa do vídeo do TT do Dior e da Linloth. E aqui mostra a chegada do casal em Doria, porque o Dior ia ser rei no lugar do Fingal. Já que a Lúthien ficou lá em Talgalen, ele foi lá assumir e liderar o povo de Doria. Aliás, da liderança dele, Doria renasceu e voltou a brilhar. Mas ainda sobre a família, nós temos que a Elwyn tinha dois irmãos gêmeos, que eram o Elored e o Elurin. Mas marquem que eles eram gêmeos, porque essa é uma sequência de várias crianças gêmeas na mesma família. Eles saíram de lá de Ossirien, muito crianças, inclusive Elwyn era praticamente um bebê. Ela nasceu no ano 503 da Primeira Era, o mesmo ano que nasceu Yarendil. Mas como era a descrição física de Elwyn? Não há descrição. Ao contrário dessa linda imagem aqui da Kimberley, Kimberley 18, também está o portfólio aqui embaixo, ela não deveria ser loira, provavelmente. Por quê? Não há descrição dela. Então a gente não sabe nada da Elwyn perante os livros. A chance dela ser loira é baixa porque seus avós paternos, Beren e Lúthien, tinham cabelos escuros. Nós sabemos disso. E a gente sabe que todos os loiros do Legendário costumam ser frisados. Então a tendência é que a Elwyn carregue algumas das características da Lúthien, por exemplo, uma pele branca, cabelos escuros e trabalhar mais ou menos com isso daí. Se você quer saber mais sobre essa questão de loiro ou não, tem um TT que eu falo se Legolas era ou não loiro. Está aqui embaixo na descrição também. Vai lá ver a treta da loirice. Então vamos à história da família. Após sair de Ossirien e chegar em Dóriath, Dior Eluhil começa a ser o novo rei de Dóriath, né? E voltar ao crescimento e ao brilho do reino. Depois de um certo tempo ele recebe uma caixa e na caixa tinha o Nauglanir, que era aquele colar dos anãos, né? E nela estava engastada a Silmaril. Os filhos de Fëanor, sabendo disso, exigem a joia de volta. Só que Dior simplesmente os ignora. Daí nós temos o segundo fratricídio dos elfos. Os filhos de Fëanor invadem Menegroth, de surpresa, e o reino de Dóriath conhece a sua completa ruína. O ataque a Dóriath foi tão brutal que nele morreram Dior, Linloth, Eluhim e Elured. Apenas Elwing, ainda pequena e com a Silmaril, conseguiu escapar com o restante do povo de Dóriath. E ela foi até as fozes do rio Sirion. Então eles desceram de Dóriath e ficaram aqui, nas fozes do rio Sirion. Então o povo de Dóriath pegou a neném Elwing, a Silmaril e fugiu rio abaixo. Depois de algum tempo também tivemos a queda de Gondolin. Com a queda de Gondolin, nós temos também a fuga do restante do povo de lá. E dentre esses remanescentes de Gondolin, nós temos Tuor, Idril Kelebrindal e seu pequeno filho Earendil. Nas fozes do rio Sirion, esses dois remanescentes de Dóriath e de Gondolin se encontraram, juntaram, se uniram a outros remanescentes que tinham aí de povo élfico e nós tivemos ali uma espécie de colônia que se estabeleceu, cresceu nas fozes do rio Sirion e com eles também cresceu as duas joias de cada família remanescente, Elwing e Earendil. Tuor e Idril Kelebrindal decidem ir para Aman, pegam um navio e vão embora para o oeste. Assim, seu filho Earendil se torna senhor das fozes do Sirion. Ele desposa Elwing, a bela, e ela lhe dá dois filhos, gêmeos, é o segundo caso de gêmeos, e os filhos são Elrus e Elrond. Aqui, então, Lord Elrond é filho de Earendil e Elwing e também é bisneto de Lúthien. Com isso, temos o nascimento da linhagem dos meio-elfos que são realmente estudados pela gente aqui no TT. Se você quiser saber tudo sobre os meio-elfos, tem um TT aqui e o Sérgio explica tudinho sobre eles. E eu coloquei essa imagem que eu achei muito bonito. O Earendil, que realmente era loiro, tinha seus cabelos claros, e a Elwing, aqui, mais parecida com a sua avó, pele alva, cabelos escuros aqui, até meio estrelada aqui com um burrico de estrelas, e o seu filho Elrond. E aí temos também a história de Númenor, que vai vir a seguir. Voltando à história. Enquanto Earendil estava navegando rumo ao oeste procurando seus pais e tentando encontrar Aman, Elwing liderava as fozes do Sirion e ela recebeu uma mensagem de Maedros, o filho de Feanor. Na mensagem nós tínhamos votos de amizade, mas também de demanda pela Silmaril em posse dela. Tanto o povo quanto Elwing não quiseram dar a Silmaril e se negaram, simplesmente ignoraram Maedros, pois acreditavam que a bem-aventurança da colônia élfica vinha da luz da Silmaril. E também porque ela só foi capturada pela audácia e coragem dos seus avós paternos Beren e Lúthien. E dessa negativa que Elwing fez perante a mensagem de Maedros, temos o terceiro e último fratricídio élfico. E lemos no Silmarilion. Pois os filhos de Feanor, que ainda viviam, caíram subitamente sobre os exilados de Gondolin e o remanescente de Doriath e os destruíram. Naquela batalha alguns do povo deles ficaram de lado e alguns poucos se rebelaram e foram mortos do outro lado, auxiliando Elwing contra seus próprios senhores, pois tais eram o pesar e a confusão nos corações dos Eldar naqueles dias. Ou seja, até mesmo os Noldor de Maedros não queriam lutar, essa luta contra os seus irmãos elfos. Então eles se rebelaram, alguns foram lutar a favor de Elwing e outros simplesmente não lutaram, porque existia um conflito muito grande, ético e de todas as formas. Ainda assim Maedros e Maglor ganharam a batalha, apesar de serem agora os dois únicos filhos vivos de Feanor, porque mais dois pereceram na batalha. E de toda essa confusão e tristeza vem a parte mais bonita do Legendário, na minha opinião, vou ler para vocês, que é dito que Contaram que Elros e Elrond tinham sido capturados, mas que Elwing, com a Silmaril sobre o peito, tinha se lançado ao mar. Assim Maedros e Maglor não ganharam a joia, mas ela não estava perdida, pois Ulmo ergueu Elwing das ondas e deu-lhe a semelhança de uma grande ave branca, e sobre seu peito brilhava feito uma estrela a Silmaril, enquanto ela voava sobre as águas a buscar Earendil, seu bem amado. Em certa hora da noite, Earendil, Lonemi de seu barco, enxergou-a, vindo na direção dele, como uma nuvem alva sobremaneira veloz sobre a lua, como uma estrela acima do mar que se move em estranho curso, uma chama pálida nas asas da tempestade. E canta-se que ela caiu dos ares sobre o madeiro de Vingloth em um desmaio perto da morte pela urgência de sua velocidade. Earendil a tomou nos braços, mas pela manhã, com olhos maravilhados, contemplou sua esposa, em sua forma própria, ao lado dele. Com o cabelo no rosto, ela dormia." Linda passagem, né? E aqui temos Humu erguendo Elwing como uma bela ave branca de grande tamanho e brilho, pois a Silmaril estava em seu peito. Imagina ela voando rasa pelo mar, fazendo uma curvatura em alta velocidade, e Earendil vendo ela à distância. Sensacional. Graças a Silmaril trazida por Elwing, Vingloth, a nau de Earendil, venceu as barreiras de Valinor e chegou a Aman. E aqui nós temos mais uma arte da Stimmy, que é a Elwing, meio-mulher, meio-pássaro, meio-ave, chegando em Vingloth. Ao chegar lá, Earendil foi ter com os Valar. Enquanto isso, Elwing ficou à beira-mar, andando, andando, até que chegou em Alqualonde, ou seja, chegou na cidade élfica dos Teleri e, em especial, ela chegou no Porto dos Cisnes. Lá, os elfos Teleri ficaram seus amigos e ouviram todas as suas histórias acerca das guerras de Beleriand, das guerras contra Morgoth. Logo depois, Earendil voltou para buscá-la e levá-la até o conselho dos Valar. Lá, tanto ele quanto Elwing deveriam decidir a que povos pertenceriam, e desta forma resolver a questão dos meio-elfos, que estava sendo arrastado há muito tempo, desde Beren e Lúthien, passando por outros casamentos aí. Elwing, em memória de sua avó, Lúthien, resolveu ficar entre os primogênitos. E, por amor a ela, Earendil resolveu também ficar entre os primogênitos, apesar de que seu coração falava mais alto pela casa dos homens de Tuor, seu pai. Decidido que eles não pisariam mais na Terra-média e que seriam tidos como os primogênitos entre os elfos, nós temos que Vingloth, a sua nau, a nau de Earendil, foi consagrada e alçada aos céus para novas viagens de Earendil, usando a Silmaril atada à fronte. E temos uma linda passagem. Naquelas jornadas Elwing não ia, pois não podia aguentar o frio e os envios vazios, e amava antes a terra e os ventos doces que sopravam sobre mar e monte. Portanto, foi eregida para ela uma torre branca ao norte, nas fronteiras dos mares divisores, e para ali por vezes todas as aves marinhas da terra se dirigiam. E disse que Elwing aprendeu as línguas das aves, ela que certa vez também usara a forma delas. E elas lhe ensinaram a arte do voo, e as asas dela eram brancas e cinzas prateadas. E por vezes, quando Earendil, retornando, aproximava de novo de Arda, ela voava para encontrá-lo, tal como ela voara muito antes quando foi resgatada do mar. Então, os de vista aguçada entre os elfos que habitavam a Ilha Solitária, viam-na como uma ave alva brilhando, manchada de rosa, no ocaso, conforme se alçava em júbilo para saudar a chegada de Vingloth ao porto. Falar o quê? A mulher aprendeu a falar a língua das aves, ganhou asas brancas cinza prateadas, voava porque aprendeu com as aves, e quando o marido estava chegando na nau dele, ela voava no pôr do sol e as asas dela ficavam meio rosadas. Que lindo, né? Passando para o próximo tópico, temos a linhagem de Earendil e Elwing, porque deles descendem os grandes nomes da Segunda e Terceira Era. Quando foi acertada a questão dos meio-elfos, nós temos que o seu filho Elrond optou por ficar entre os Eldar, ou seja, entre os primogênitos, e ser um elfo. E ele teve mais um par de gêmeos, o terceiro par de gêmeos que nós temos lá desde Dior em Nimloth. Lembram-se disso? Pois bem, então nós temos Eurohir e Eladan. E também ali teve uma filha, Arwen, que era a imagem e semelhança da sua bisavó, da bisavó do Elrond, que era a Luthien. Já Elrond, o irmão gêmeo de Elrond, optou por ficar na família dos homens e se tornou o primeiro rei de Númenor, e tendo aí uma existência de 500 anos, uma linhagem muito forte com aquela questão dos Denedain, terem mais anos de vida, que nós ainda vamos falar mais aqui, vai ter um TT só sobre o Elrond, né? Depois da sua linha sanguínea direto dos reis de Númenor, foi dividida tanto para os reis, quanto para os senhores de Andúnie. E dessa casa dos senhores de Andúnie, nós temos Elendil, Isildur e futuramente Aragorn, que veio a se juntar com Arwen. E aí as linhagens se juntaram novamente. Na conclusão desse TT, temos que Elwing viajou muito. Morou em quatro lugares. Morou em Ossirien, depois em Doriath, nas fozes do rio Sirion e depois foi para Aman. Devido a sua coragem, a Silmaril não caiu nas mãos erradas e ela pôde guiar e arendil rumo a Valinor. Ela aprendeu a língua dos pássaros, aprendeu a voar e dela descendem Elros, Elrond e todos os grandes nomes da Segunda e da Terceira Era. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso conteúdo da Elwing, a Bela. Se você quiser ajudar o canal, você pode fazer de três formas. A primeira é comentando, compartilhando, dando curtir, se inscrevendo no canal, compartilhando com os amigos aí. A segunda é comprando seus livros pela Amazon.com.br. Você não gasta nadinha a mais por isso e ajuda o canal. Compre pelos links que a gente tem aqui no nosso blog. E a terceira é sendo um padrinho ou uma madrinha. O link do padrinho está aqui embaixo também. Para facilitar o seu cadastro no padrinho, utilize logando com o Facebook. É muito mais rápido, não dá nenhum crepezinho. Muita gente fala que é chato de cadastrar no padrinho. Se você for pelo Facebook, é na hora, é rapidão. Não deixe de seguir as nossas mídias sociais e também os nossos parceiros, que os links estão aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho